Música 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 Será assim que o senhor pode me contar? Como é que foi que você matou da última vez? Eu lhe conto sim, moça Foi um bafafá daqueles que eu tive de improvisar, sabe? A munição acabou E eu tive de mirar o facão, foi no pé da orelha Onde já se viu matar barata de facão? É bem, ele não encontrou, é um chinelo por perto E desde quando o barata tem a orelha Nossa, e não é que é mesmo? Então não é que um garceiro assassino Um psicopata cruel É de verdade E agora, o que a gente faz? A gente? Você e minha telnassa é você que me tire Tá, é muita calma nessa hora Deixa que eu resolvo Bem, foi um prazer conhecer vocês dois, vice Mas a gente já vai indo, tchau tchau Espere, eu nem tive o prazer de conhecer um amigo direito É, tudo bem Depois a gente se esbarra por aí, tá? Espere Como é que é o teu nome? É... É Zé Zé do quê? Zé das baratas Como? Ai, é Zé das batalhas O termo do Zé das batalhas Aquele que não foge de nenhuma briga Muito apropriado E o que que é esse troço aí? Isso... Isso daqui? Isso não é nada demais É só eu no colírio, venci Ah, tá certo Um cabra precisa ter uma vista boa pra tirar, né? É... É com devido respeito É quem é o senhor? É... É por acaso? É Lampião? Não, Lampião é meu primo Eu me chamo é Lamparina E essa daí? É a Maria bonita? Não Essa é a Maria feia mesmo Que botário esse apelido, desgraçado Sem motivo nenhum É minha filha Mas tudo bem Eu já dei um jeito de nunca soarem mais dela É verdade? E qual foi? Cortei a língua de todo mundo Detesto calúnia Como que esse povo pode falar um negócio desses? Ela não é bonita? Nossa! Nunca vi menina tão linda como essa Pois muito que bem Pois agora Ela é tua? É minha? Justamente Há muito tempo que eu procuro um cabra macho pra casar com minha filha Mas eu não posso me casar com ela E por que não? Ora, a gente mal se conhece E daí? É como e daí? Primeiro as pessoas namoram Depois noiva E só então é que resolve se casar Nós vamos pular tudo essa parte Porque tudo isso daí é muito demorado Só que tem que ser assim As pessoas precisam de tempo para se conhecer melhor Mas quem disse que ela não te conhece que ela não gosta de tu, homem? Ora! Ela não me conhece Ela só me conhece É há cinco minutinhos Então pera que eu vou perguntar se ela gosta de você Vem cá minha filha Olha pra esse cabra aqui, ó Tu gosta dele? Eu amo ele, papai Pois muito que bem Vamos marcar o casamento? Marcar? É E pra quando? Pra... Agora! Agora! Aqui ó Já trouxe inte... A aliança Me dê tua mão Me dê tua mão Aqui ó Coube direitinho no teu dedo E não é que coube mesmo É não É... Ninguém caça desse jeito Mas pra casar só precisa de dois noivos Isso já tem Ah! Não tem padre Não tem padre Não tem padre É verdade E também não vai ter Sabe o que acontece? É que eu matei o padre antes de vir pra cá O padre O senhor matou o padre? É claro Ele não quis casar com a minha filha Então o senhor vem pra cadeia Não, eu matei o delegado também Todos os policiais E o que foi que eles fizeram? Na verdade foi o que não quiseram fazer Eu pedi Gentilmente Botando a peixeira no pescoço Pra que algum deles se casasse com a minha filha Mas quando viram Maria Feia O que foi que aconteceu? Preferiram morrer! Mas quer dizer assim que o senhor sai matando qualquer um que não quer se casar com ela? Não, minha filha Se o cabra não quer se casar, pede pra eu não matar e eu não mato Eu dou arma pra ele e ele se mata sozinho O senhor sabe mesmo é dar opções, né? É bem Já que não tem mais padre, não vai ter mais esse casamento, bicho Não se preocupe com isso Aqui, ó Eu sempre que rezar a missa Sabe o padre lá que eu falei, lá da paróquia? Pois então Eu peguei a batina dele emprestada Aqui, ó Medio de minha filha Mas é louquinho, bicho Parece que não foi feito sob medida, não É porque o padre era um pouquinho mais fininho do que eu Pronto Minha filha é um véu Não podemos esquecer o véu Como que vai casar sem véu? O véu é uma coisa sagrada Aqui, ó Um véu Pra esconder a tua beleza É pra esconder que não existe Tem que tudo isso aí? Eu disse que vai épicar e é muito linda Papai, e o buquê? Já passei no cemitério E peguei essas frutas mesmo Mas flor de difunto não dá má sorte Ah, que nada Se o noivo desistir do casório já fica pro enterro dele tudo bem Toma Se aproxima Então eu vou começar a serimônio Eu acho que não vou poder me casar hoje O que que tu tem? Eu tenho? É que que eu tenho? Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho Uma dói de barriga daquelas Tenta segurar as tripas, ó Não dá Já tá querendo sair Já tá pedindo passagem Tenta prender as tripas Não dá Não consigo O senhor vai querer que eu me casar cagado, é? Não, peraí que eu tenho um assunto aqui, ó Vamos ali na moita que eu vou enfiar o sabugo É, parece que já tá melhorando Olha só Eu não sinto é mais nada Mas no caso de você voltar a sentir alguma coisa Me avisa que eu enfio o sabugo Tô perdendo a minha paciência já, viu? Então eu vou pular tudo aquele rodeio que o padre faz Que é tudo muito demorado E vamos logo pros finalmentes Maria, minha filha Tu aceita se casar com esse cabra Ser amada, ficar embuchada, me dar um rebanho de neve? Eu aceito, papai Seu cabra, você aceita se casar com minha filha Na alegria e na tristeza E tomara que seja na alegria Porque a tua tristeza pode ser grande É com licença Pelo amor de Deus, me ajude, mulher Aceita ou não aceita? Eu aceito Então, em nome do pai Eu vos declaro uma... Ai, espere, seu padre Eu te amo Eu te amo Legenda Adriana Zanotto